Bolsonaro perdeu, vamos agora a um segundo turno e eu estou em querer que Bolsonaro sim será derrotado. Em quatro anos, nestes anos de presidência Bolsonaro, nós tivemos um aumento enorme da violência no Brasil, todos os tipos de violência, tivemos um desmatamento na Amazónia que põe a vida de todo o planeta em causa, tivemos uma verdadeira ação genocida, retirando as pessoas até a possibilidade de terem oxigênio quando estiveram com Covid. Bolsonaro é um presidente genocida, perdeu no primeiro turno e vai perder no segundo.